Salve, salve galera! JohnnyMzS na área mais uma vez e hoje vamos fazer uma comparação dos preços de jogos do xCloud, que em breve terá a opção de jogos comprados, com jogos da Steam, jogos que você vai poder jogar no GeForce Now, no Boosteroid. São duas plataformas diferentes, o xCloud funciona com base no Xbox e o GeForce Now e Boosteroid funcionam com base em um PC, na Steam, na Epic Games e outras lojas. Então hoje a gente vai fazer essa comparação para ver em qual serviço de Cloud Gaming talvez você pague mais barato nos jogos, agora que teremos três concorrentes nessa questão de jogos comprados, onde o Boosteroid e o GeForce Now já funcionam dessa forma desde o lançamento e o Xbox entrando agora nesse mercado também de compra de jogos na nuvem. Então se puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá! Bom, começando aqui então, para mostrar que esses são os jogos iniciais que foram mostrados em um vazamento do Red PHX, depois o The Verge confirmou também que funcionários da Microsoft estão testando esses jogos e talvez a hora que você estiver assistindo esse vídeo a Microsoft já tenha liberado jogos comprados e talvez até mais jogos do que os que estão aparecendo aqui. Mas nesse momento vamos comparar o preço desses que estão aparecendo aqui, que é o que a gente já sabe que vai estar disponível logo no lançamento da função e depois vamos dar uma comparada em outros jogos grandes como GTA, Red Dead, só para ter uma ideia aí de comparação caso eles cheguem no serviço. Inicialmente então vamos ver se Dredge é um jogo que eu não sei, nunca joguei, não sei nada sobre ele, mas vamos dar uma olhada aqui para ver o preço, dar uma comparada aqui e ver qual é a diferença dele no Xbox, então quando você for comprar um jogo na Xbox Store, você basicamente vai comprar um jogo de Xbox que rodaria num console Xbox, tanto o Series X, tanto o Xbox Series S e X, como eu falei, e até o Xbox One. Então se você fosse jogar hoje no Xbox ou em Cloud Game o jogo Dredge e ele não está disponível no Game Pass, você pagaria por ele R$133,90 na loja Xbox e tem outras edições aqui, digital e Complete Edition, R$214, mas a versão base está R$133. Então vamos dar uma olhada agora na nuvem, vamos ver se tem esse jogo. A nuvem é uma loja em que eu sou parceiro, então caso você compre pela loja, você vai estar apoiando o canal, vou deixar o link na descrição e nos comentários. E olha, temos uma diferença aqui bem significativa, então se você comprar o jogo Dredge no Xbox, você vai pagar R$133,00, na nuvem você vai pagar R$90,00. É uma diferença aqui de R$40,00, mais ou menos isso, R$40,00, é R$43,00 por aí, que você vai ter caso você compre ele na nuvem, R$40,00, R$43,00, você poderia comprar mais um jogo. Então jogos de Xbox tem a fama de Xbox, de Playstation também, jogos de console no geral, tem a fama de serem mais caros no console do que no PC. E na Steam a gente pode ver que esse mesmo jogo aqui, a versão mais cara dele, é Digital Deluxe Edition, está custando R$58,00, R$19,00 nesse momento da gravação do vídeo. Então está mais barato até do que a nuvem, a nuvem geralmente acaba ficando até mais barato do que comprar na Steam. Mas nesse caso não, tem uma promoção especial aqui na Steam custando R$58,00, R$19,00. Então também é uma outra coisa que acontece com frequência na Steam e nessas lojas de PC, são promoções, né, no Xbox as promoções são um pouco menos frequentes e com desconto um pouco menor do que os descontos que temos nas lojas de PC. Então R$58,00 aqui saiu muito além desse jogo aqui, né, do preço dele no Xbox. E esse jogo aqui, ele está compatível com o BoosterOid, GeForce Now, então caso você jogasse ele pelo GeForce Now ou pelo BoosterOid, você ia ter que pagar a assinatura do serviço, assim como no xCloud também vai funcionar, né, você vai pagar o Gamepad Ultimate e aí você soma aí esses valores, né, então soma o valor da assinatura mais o valor do jogo comprado aqui que acabaria ficando mais barato realmente no BoosterOid, no GeForce Now, para você jogar do que no xCloud. Agora vamos comparar um próximo jogo aqui, Dying Light 2, né, vamos ver qual que é o preço desse jogo aqui. Então Dying Light 2 Stay Human está custando R$264,95 na loja do Xbox. Tem também outras edições aqui, Reloaded Edition e outras edições aqui que chegam a custar R$309,00, vai depender do pacote que você comprar. E agora vamos dar uma olhada aqui nesse jogo na Steam. Então vamos dar uma olhada aqui na nuvem esse jogo, se ele está mais barato na nuvem, né, se tem desconto. Às vezes o jogo não entra também na nuvem, que é o caso agora, ó, é um jogo que não está na nuvem. Tem algumas DLCs aqui, expansões do Dying Light 1, mas não do 2, né, então vamos buscar aqui direto na Steam para ver quanto está custando direto na Steam. Então o jogo está custando R$116,00 na Steam. Também está em promoção nesse momento, então a Steam está trazendo aí algumas promoções no dia de hoje, justamente na gravação desse vídeo. O valor padrão dele era R$290,00, nesse caso aqui até mais caro do que a versão do Xbox. Olha que interessante. Mas como tem a promoção, então está custando R$116,00. Se a gente comparasse sem a promoção na Steam, estaria mais caro. Mas um ponto, né, cara, agora que eu percebi aqui, é um bundle, né, então um pacote com vários extras aqui, né, é uma edição especial, por isso que é R$290,00. A versão Reloaded Edition, que é a mesma versão do Xbox, está custando R$249,00, que é essa mesma aqui, R$264,00. Então realmente na Steam está mais barato, é, me confundi aqui, não é uma diferença tão grande, mas sim, está mais barato na Steam mesmo assim, tá, R$249,00. E não tem promoção se você pegar ela somente essa versão Reloaded Edition, né. Você teria que pegar aqui essa versão que vem em extras adicionais aqui, Daylight 2, Stay Human, Digital Extras Edition. E eu não sei se isso aqui, esse pacote, tem a versão base do jogo, né, às vezes vem só o pacote. Então vamos ver aqui, ó, aproveita a experiência completa, Daylight 2, Stay Human, Digital Extras Edition, inclui a Reloaded Edition, que contém a DLC... Ah, então tem tudo, cara, trilha sonora, livro, não sei o quê, tem tudo. O jogo completo, realmente, é, com muito mais completo, inclusive, do que essa versão que está no Xbox, custando R$116,00 por tempo limitado. Inclusive, ela é válida por muito pouco tempo, talvez, quando eu postar esse vídeo, já não esteja mais valendo essa promoção. E aí volta a contar aquele preço R$249,00. Enfim, o jogo Ads. O jogo Ads está disponível apenas no Boosteroid, tá, mas vamos dar uma comparadinha aqui no preço, para a gente ter uma ideia. Então, na loja Microsoft, ele está custando R$97,22. Vamos ver se ele está disponível na nuvem também. Não, não está na loja nuvem, né? E vamos dar uma olhada aqui agora na Steam, Ads. É o 1, né, não é o 2. Então, na Steam, ele está custando R$73,99. Tem mais uma versão aqui, custando R$96,00, que é um pacote aqui, Ads, mais o soundtrack original, né, do jogo. Mas aqui, só a versão básica que a gente está comparando aqui, custando R$73,99, mais barato também do que o Xbox. Então, a princípio, aquela teoria é verdadeira, né, cara? Todos os jogos que você for comprar de Xbox para jogar na nuvem do xCloud, vai pagar mais caro do que, pelo menos a princípio aqui. Não estou vendo nenhuma exceção, né? Comenta aí se você já achou alguma exceção a isso, ou talvez as exceções sejam as promoções que acontecem às vezes. Sim, tem promoções no Xbox, e aí é a hora de você comprar mais barato. High on Life. Vamos dar uma pesquisada aqui. High on Life é um jogo que já esteve também no Game Pass, né, e agora não está mais. Ele está custando R$147,45, um preço. É alto, né, cara, para você jogar, comprar ele aqui para jogar em nuvem, é um valor realmente alto, né? E aqui na nuvem, né, na loja da nuvem pela Steam, está custando, cadê? R$70,19, nesse momento está em promoção, né? O valor original é R$107,99, o que ficaria, ainda assim, mais barato do que aqui na loja do Xbox, que está custando R$147,45. Mesmo no preço original, tá? Nesse momento em promoção. Então é aquilo que eu falei. Nas lojas de PC, nuvem, Steam e Epic Games, outras lojas, né, eu estou comparando aqui só Steam e nuvem, né, nesse momento. Mas até outras lojas, você tem mais chances dessas promoções aparecer de repente, né, cara? Você digitar o nome do jogo ali e achar a promoção e às vezes tem até sites que ajudam a encontrar essas promoções e alertam quando tem preços mais baratos. Isso vale também, para o Xbox também tem. Mas no PC, como tem uma variedade de lojas muito maior, existem esses descontos com mais frequências. Vamos ver aqui, High on Life, na Steam aqui já apareceu o valor, né, R$70,19, a versão base do jogo também. Tem uma promoção aqui com uma DLC bundle aqui, R$91,31, que ainda assim, com o bundle, sairia mais barato pela Steam do que no Xbox, né? Então, R$70,00 a versão base do jogo, que no Xbox custa R$147,00, uma diferença bem grande também. Vamos para o próximo, Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia está custando R$299,00, R$300,00. Aqui é um jogo também que já esteve no Game Pass e no xCloud, eu já testei aqui no canal. Inclusive, se você quiser ver gameplay, pesquisa aí no canal, você vai encontrar, porque eu já testei esse jogo e está custando aqui R$300,00, basicamente, na loja do Xbox. É um jogo, sim, mais caro, né, realmente. E vamos dar uma olhada aqui, Guardiões, vamos pesquisar por Guardiões. Aqui, Marvel's Guardians of the Galaxy, Guardiões da Galáxia, custando R$249,00. Então, R$50,00 de desconto, né, cara, e aí se a gente for somar, né, se fosse comprar todos esses jogos aqui que estão disponíveis para teste, que ainda não estão disponíveis para o público geral, né, para teste, mas estão já, né, provavelmente já vão ser liberados no lançamento. Se a gente fosse comprar todos eles, somar todos os valores do desconto, seria um valor bem alto, né, que a gente iria economizar comprando eles pela Steam. E aí, eu não estou querendo incentivar ninguém a assinar serviço A ou B, mas sim comparar para vocês terem uma ideia, né, cara. Porque quando liberar a biblioteca, né, a compra de jogos no xCloud, você vai montar a sua biblioteca, né. Muitas pessoas já têm, eu já tenho jogos comprados no Xbox, que eu comprei, fui comprando ao longo do tempo, e vou jogar em nuvem se eles estiverem disponíveis, né. Mas se você, por acaso, não tem ainda a sua biblioteca montada, nunca comprou jogo ou comprou muito poucos jogos em qualquer loja que seja, é bom nesse momento você saber disso que eu estou mostrando para você, para você analisar qual mais vale a pena, né. Se vale a pena você continuar no xCloud e montar a sua biblioteca no Xbox, né. Futuramente você compra um Xbox e aí você leva essa biblioteca junto contigo, ou futuramente você quer comprar um PC e aí você vai comprando os jogos na nuvem, na Steam, e joga eles lá no GeForce Now, no Boosteroide, e também, né, ah, vou montar um PC, tenho essa biblioteca montada. Então, é uma estratégia, na verdade, que você vai ter que usar a partir de agora, né, ou já, talvez, já deveria ter começado a usar. E caso você esteja entrando nesse mundo de cloud agora, mundo de PC e tal, mundo de jogos no geral, é bom você pensar nisso, né. Aonde você quer montar a sua biblioteca de jogos? No Xbox, na Steam, na Epic Games, tem várias opções, né. Mas, aí, falando Steam, Epic Games, a gente tá falando bibliotecas de PC e Xbox, a gente tá falando biblioteca de Cloud Games, ecossistema Xbox, né. Também, se você tiver um console futuramente. Então, é importante, realmente, saber dessas informações. Então, R$50,00 de desconto aqui no Guardiões da Galáxia, né, e vamos ver na Steam quanto tá custando. Então, na Steam tá o mesmo preço da nuvem, né, R$249,99. Eu não vou olhar todos esses outros aqui, eu acho que a gente já teve uma boa comparação aqui. E vamos dar uma olhada aqui no GTA, né. Então, o GTA é um jogo que também, muitas vezes, entra em desconto, né, GTA V. Vamos pesquisar aqui e ver se aparece. E aí, aqui tem a versão do Xbox One, tem a versão de nova geração, né. Eu vou colocar aqui a edição Premium, né, que, geralmente, tá mais barato até no console, né. Então, nesse momento, a edição Premium tá custando R$149,95, né. R$149,95, R$150, tá custando aqui no console um valor realmente bem alto, tá. GTA V, realmente, é um jogo que muitas pessoas querem jogar, mas tá caro, né, pra um jogo tão antigo. Mas, cara, a Rockstar não baixa muito esse preço, né, pelo menos no console. Agora, a gente olhar aqui na nuvem, eu não sei se tem GTA na nuvem, mas eu sei que tem na Steam. Vamos dar uma olhada aqui na nuvem. Então, se você fosse comprar pra jogar no BoosterOid, por exemplo, né, aqui, ó, GTA Edição Premium. Parece que é um pacote. GTA V Premium Online Edition, né. Então, a princípio, essa aqui é a versão que você consegue jogar, apesar que tá dizendo que é um pacote, né, cara. É, e na nuvem aqui, a gente tá vendo que tem só pacotes, né. Tem um aqui por R$82,00, mas, enfim, eu não vou olhar na nuvem aqui, porque não dá pra entender direito. Parece que é só um pacote. Então, vamos pesquisar aqui GTA V. Aí, ó. GTA V na Steam tá custando muito barato, né, cara. Tá custando R$38,63 em promoção e essa promoção aí já vem há tempos, né. Eu não sei há quanto tempo que tá aparecendo na Steam, mas eu vejo direto por um preço bem barato realmente no PC. Então, R$38,63 não é difícil você encontrar esse valor no PC, seja promoção da própria Rockstar ou promoção da Steam, da Epic Games e outras lojas, né. Então, realmente, muito barato. O valor padrão aqui do jogo é R$109,89. Ainda assim, se fosse por esse valor aqui, né, estaria mais barato. Mas é fácil encontrar GTA V mais barato que isso, né. De R$38 até R$50 é fácil encontrar hoje em dia GTA V nas lojas online pra PC. Então, é um desconto muito grande, né. E por último, vamos olhar, eu falei do Red Dead, então vamos olhar aqui na Steam. Red Dead Redemption 2 é um jogo aí que não baixa o preço, tá. É o último lançamento da Rockstar, antes do GTA VI, que veremos chegar em algum dia aí, né, futuramente. Tá custando R$299 e ele é difícil baixar, né, cara. Às vezes tem promoção também na Rockstar e na Epic Games. Você encontra mais barato, às vezes, né. Mas tá custando aqui na Steam R$299,00. Vamos dar uma conferida aqui rapidamente. Na loja do Xbox. Então, não tá tão diferente aqui também, né. Red Dead Redemption 2, na Xbox, custando R$249,00. Na Steam, tá custando R$299,00. Tá mais caro na Steam, inclusive. Custando R$299,00. Ah, essa promoção ali tá muito cara, né. R$500,00. Enfim, tá custando R$299,00 na Steam. Então, o primeiro jogo que tá mais barato no Xbox do que na Steam. E é... É um milagre encontrar isso, tá. Comenta se você... Ó, Red Dead Online tá R$111,00, né. Mas daí é só a versão online. Versão completa, R$249,00. Comenta se você já encontrou jogos mais baratos no Xbox do que na Steam. Qual jogo foi? Quando foi isso, né. Ou se foi só em promoção. Ou se atualmente tá disponível esse preço mais barato. E vamos acompanhando pra ver se, de repente, a Microsoft também não faz promoções pra incentivar a compra de jogos pra jogar em nuvem, né. Enquanto... Porém, nesse momento da gravação do vídeo, ainda não chegou essa função de jogos comprados. Caso você esteja vendo isso depois, né. E já esteja jogando aí seu jogo comprado. Também comenta aí qual jogo você tá jogando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da comparação. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e até a próxima.